Bom de tesão é assim Ela tá doida, completamente tomada Chapada, embriagada Rebolando pra você Se equilibrando Do salto toda assanhada Com a saia toda rascada De tanto DC, DC Ela tá doida, completamente tomada Chapada, embriagada Rebolando pra você Se equilibrando Do salto toda assanhada Com a saia toda rascada De tanto DC, DC Atenção mulher, bom de tesão é assim É isso aí rapaziada Aqui é o MC Williams E já tamo aqui no camarim da República Music Hop Daqui a pouquinho vai começar o show Comperem aí rapaziada É mais, Thiago Edenia 2 Alô galera da República Music Hop Aqui é o MC Sensor do Funk Tamo aqui ó, direto do Rio de Janeiro Muito funk, muito funk Muito, tudo de bom pra vocês Te agradecemos É nóis Vamos curtir, vou confessar Diretamente do Rio de Janeiro Para Marengá MC Williams E também MC Sensual do Funk Cadê o Rio do Rio de Janeiro E o Marengá E o Marengá Vai começar o Pag Mas hoje é uma coisa diferente Do Loco de Neurótico Novo Loco de Nação Somos Sol e Língua Show de bola galera Satisfação imensa Estar aqui Mais de uma vez Aqui com o Thiago Evento Esse grande parceiro Tá sempre chamando nós aí Pra fazer a festa Diferente pra vocês Eu sou o MC Williams Muito louco Sempre fazendo aquele som Malucão que a rapaziada conhece Não é verdade? Novinha, chapaquente Chapaquente Virulindo mais novinha Novinhas danadas Novinhas solteiras Vocês são inocentes Por isso que eu amo vocês Delícia, delícia Ha, ha Essa novinha, chapaquente Ela é bandida Eu sei que ela gosta De coisa proibida Tem carinha de santa Mas ela é um perigo Mas sabe o que a novinha quer? Virulindo, virulindo Virulindo, virulindo Virulindo, virulindo Virulindo Delícia, delícia, delícia Que isso, novinha? Que isso? Vai, vem, Maringá Virulindo, virulindo Pode dançar que eu deixo Virulindo, virulindo Galera lá de trás Galera no campo Galera lá na frente É tudo nosso Virulindo, virulindo Que isso que ele diz Esse shortinho, hein? Vai Chapa o corpo pro alto Chapa o corpo pro ok Isso, hein? Ai, que tensão Vai, 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 vai Mulherada Isso é só aquecimento Vai É o ritmo, é o ritmo É assim, ó É assim, ó Vem do Rio de Janeiro Essa é a pegada Olha só como ela gosta Que é pirulindo Eu vou te dar Que é pirulindo Eu vou te dar Que é pirulindo Eu vou te dar O som chegou, hein? O som chegou legal, hein? Essa novinha chapa quente Ela é bandida Eu sei que essa novinha gosta De coisa proibida Tem carinha de santa Mas ela é o sininho Mas sabe o que a novinha quer? Pirulindo, pirulindo, pirulindo Pirulindo, pirulindo Vai Que isso, hein? Inescente, hein? Inescente, hein? Que isso, hein? Que isso, hein? Pirulindo Pirulindo, pirulindo Pirulindo, pirulindo Pirulindo, pirulindo Pirulindo, pirulindo Pirulindo, do Vai Esse baile tá gostosinho Pedir perdão a toda rapaziada Nós atrasamos um pouco Você já sabe, né? Sai de uma cidade de uma pra outra Tem que ter uma atrasa Pirulindo, pirulindo, pirulindo Que isso, que isso? Pirulindo Pirulindo, pirulindo Ai, que delícia Pirulindo, pirulindo, pirulindo Só que a vida louca dá um grito Show de bola, beleza É isso que tu vai ter Via pela novinha de rock Vendo a favela O pensamento foi cruel Você se enrola com ela Tem logo, tem um papo reto Novinha, quero você Vamos fazer success Até o dia amanhece Que tu está preparada E vem de ladinho Ela desce me olhando E eu fico estingado De lado Ela se empina de frente E ela gosta Ela desce me olhando E ela gosta E ela gosta Se você sai Se vai Se você sai Com emoção Ela empina sua bunda E rebola até o chão Se você sai Se você sai Se você sai Se você sai Tem carinho Mulher rebola gostoso Rebola gostoso De lado você se empina De frente E você gosta Você desce me olhando Você gosta Vai Se você sai Se você sai Se você sai Se você sai Com emoção Tá só começando Tá só começando É porque mais atrasou Tá ligado? Aí tamo junto A gente não pode porra Mas não vamos embora Agora não Muito fã de carioca Muito fã de paulista Muitas tentação Tá ligado? Tu faz Você tem que desistir Não vai ser pra ninguém Uhul Acho que não Vai ser que nem Ai tu ALI É E aí galera, boa noite, tem alguém recalcada aqui, quem não gosta de recalcada, eu também não E vou falar mais, olha aqui gente, aqui quem manda no bairro é as meninas, é nós Bora lá galera, solta o som gente Eu não vou te incomodar, eu não vou te incomodar, eu não vou te incomodar, só ando com os melhores no meu nome As meninas recalcadas ficam de vacilação, sobrir até com a terra e a vestida é uma paixão O esquerda que é hoje, não me dá liga, liga, tem que levantar, liga, tá me foco, se essa farinha Tu volta, liga, daí tu vai suco, com o menor do seu pato, quando o outro pode ser Tu volta, liga, daí tu vai suco, com o menor do seu pato, quando o outro pode ser O menor, o esquerda, daí tu vai suco, com o menor do seu pato, quando o outro pode ser Eu não vou te incomodar, mano, é você mesmo Eu não vou te incomodar, não vou lá conhecer, eu vou dar uma parte de Despacão Toda mais é que vem, eu só vou buscar, eu só vou te incomodar, eu só sei Show de bora, ato aqui, estou no litse Seisão de caramém, cumprimento e quem é que a mulher não pega comigo e nem com vocês Bagulho é louco Brasília é louco Você tá vacinando comigo Olha só aí Mulher não trai Mulher se pica Mulher não trai Mulher se pica Eu tô pousadinha Eu vou pra cachorrada Hoje eu quero trair Eu tô cansado de caô, de sufocação em casa Gerada, vamos lá então Eu vou pra outra dia, eu vou pra caçolada Rote, pere, pere, perdão de mão cantada Enquanto você tá na minha mão, outro tá na minha casa Perdi, perdi Música 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 Música